Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativamente de Tudo um Pouco. Eu sou a Marcela e hoje eu estou com uma proposta um pouco diferente daquilo que eu venho trazendo no canal, mas que não foge ao meu conteúdo, que é prosperidade, abundância, universo, energias e etc. Tá certo? Hoje eu vou falar com vocês sobre simpatia. É isso aí, eu vou trazer para vocês uma simpatia. Ah, mas Marcela, como assim uma simpatia? E aquele papo de roponopono, aquele papo de universo? Gente, é tudo ali, tudo ligado, é tudo energia, tudo vibração, tudo amor, porque a simpatia nada mais é que uma forma rudimentar de falar de magia, né? E a magia mexe exatamente com aquilo que eu acredito, que é o universo, com as energias, com vibração e etc. Tá certo? E é isso aí, eu vou trazer uma simpatia para a prosperidade, para atrair a prosperidade para a sua vida. Essa simpatia, ela é para ser feita todo dia primeiro de todo mês. Não necessariamente, assim, metodicamente, todo dia primeiro de todo mês. Esse mês você fez lindo, perfeito, maravilhoso. O mês que vem você saiu, chegou tarde, esqueceu, não deu para fazer? Não tem problema, não é corrente, é só uma forma de você fazer a manutenção da sua prosperidade, da manutenção das suas energias, do que você acredita, do que você quer emanar, daquilo que você quer trazer. Não é corrente, então não tem problema. Mas, se você puder fazer todo dia primeiro de todo mês, você vai potencializar muito a sua energia, né? Aquilo que você está querendo trazer para você, tá certo? Primeiro, primeiro passo, muito importante. É preciso que você limpe a sua casa, o seu comércio, que ele esteja agradável, que ele esteja arejado, né? Porque, afinal, você quer trazer algo bom para você. E o que é bom, nem sempre é agradável estar em um ambiente sujo, não é verdade? E isso vale para tudo que a gente vai fazer na vida da gente, tá? Se você, de repente, está fazendo uma simpatia para um amor, não é o caso do canal, e eu não tenho, por enquanto, a intenção de falar sobre essas áreas, tá? Que é o amor, é um companheiro, por enquanto, não. Mas, se, de repente, você aí está fazendo, está acompanhando alguém que está ensinando a fazer, você não vai querer fazer, vibrar, né? Algo que você quer tanto, suja, descabelada, com energia baixa, não vai, vai. Claro que não, você não quer trazer esse tipo de coisa para você, quer? Eu, pelo menos, na minha vida, não quero, né? Eu procuro sempre, tudo que eu vou fazer, limpar. Vou dizer que eu vou tirar primeiro as energias negativas, tirar as coisas ruins, aquilo que está me incomodando. Vou deixar do jeito que eu gosto, porque a gente acredita que o que eu gosto, o que me faz bem, também faça bem para o próximo, não é? E assim é com a sua energia, com a vibração e aquilo que você vai trazer para a sua vida, tá bom? Então, você fez isso. Se você gosta de, e acredita também no poder da alfazema, toma um banhozinho de alfazema, toma um banhozinho de rosa, de rosa branca, ou toma um banhozinho do que você acredita, toma só um banho de sabonete, shampoo e está tudo certo. Aí você vai estar limpa do mesmo jeito, tá bom? É porque existem vários segmentos, no outro vídeo eu até falo sobre banho, sobre esses outros segmentos aí, tá? Mas nesse vídeo aqui hoje nós vamos falar de prosperidade e simpatia! Não só a simpatia do sorriso, mas a simpatia para atrair a prosperidade para você, tá bom? Feito tudo isso aí, limpou sua casa, seu comércio, tomou seu banho, você está limpinha, você está arrumadinha, está do jeito que você gostaria de receber alguém ou de chegar na casa de alguém, que alguém chegasse na sua casa, porque você está convidando a prosperidade e a abundância para entrar na sua casa, certo? Então você esteja à altura daquilo que você quer, é bem assim, tá bom? O que você vai fazer? Primeiro, você tem que ter canela em pó na sua casa, tá? Ó, canela em pó, tá? Ah, mas eu não tenho canela em pó, eu tenho canela em pau. Também não tem problema não. Ah, eu também tenho canela em pau, ó. A minha eu acendo ela, eu já vou falar sobre isso. Não tem, dá um jeito de triturar essa canela, bata ela no liquidificador, na centrífica, naquele juízer de fazer suco, mixer, né? Que fala de fazer suco, tritura a sua canela em pau até ela virar pó, tá bom? Você vai conseguir, tá? A canela em pó, já vou até falar, a canela em pau, o que que eu faço? Eu, quando eu tô fazendo essa simpatia, eu tô vibrando a prosperidade pra mim, a casa, pra minhas coisas, é... Eu gosto muito de acender incenso, né? Aliás, eu sou a louca dos incensos, eu tenho incenso de tudo quanto é jeito que você pode imaginar, tá? O meu tá aqui, ó. Um incencinho de canela, tá? Eu gosto muito dessa marca, não tô fazendo propaganda, não. Por quê? Porque tem incensos por aí que você compra, é... 10 incensos diferentes, vai, canela, patchouli, é... Morango, coco, é... Alecrim, mirra, etc, etc. Você compra um monte de incenso. Aí, na hora que você vai acender, a canela tem o cheiro da alfazema, que também tem o cheiro da mirra, que também tem o cheiro do patchouli, que também tem o mesmo cheiro, que tem o mesmo cheiro... Olha, todos os incensos, aqui tá escrito uma coisa e o cheiro é o mesmo. Essa marca aqui, não, gente. É... Eu gosto, eu compro muito em lojas de artigos religiosos, ou então tem umas lojinhas que vendem aqueles produtos de um real, que tem também. É muito bom, é muito bom mesmo, tá? Então, eu recomendo. Então, eu acendo o meu incenso, limpei minha casa, acendi meus incensos. Eu, já falei, eu sou a louca dos incensos, eu acendo uma varetinha de incenso por cômodo da casa. Não deixo de fora nem o banheiro e nem a minha lavanderia, porque eu moro em apartamento, então é tudo ali interligadinho, né? Então, eu não deixo nada de fora, eu acendo incenso em tudo. É pra garantir que a prosperidade não vai errar o caminho, viu? E não é por falta de acreditar e nem de vibrar a prosperidade, não, viu, gente? Voltando à canela em pau. Eu acendo também a canela em pau. Confesso que o cheiro não é muito agradável. Ele sobe o cheirinho da canela, mas é mais da madeira queimada mesmo, tá? E assim, você não acende ele, ele fica aceso queimando, não. Ele tem dificuldade pra manter aceso. Então, eu acendo, aí ele apaga, eu vou lá acendo, tem lá, apaga, eu vou lá acendo. Ele potencializa, assim como o incenso, ele potencializa aquilo que você tá fazendo, a sua intenção, tá? O incenso, ele potencializa, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar o pozinho de canela, pegar três punhadinhos, né, do pó de canela, vai pegar a sua mão direita, tá? Você vai colocar esse punhadinho de canela na sua mão direita, tá bom? O que mais que você vai fazer? Com a canela na sua mão direita, tem uma... Antes de você assoprar, antes de você fazer o que você tem que fazer, você vai recitar uma frase, três vezes a mesma frase. Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra facilitar pra vocês. E quando vocês forem fazer, vocês só copiem lá e recitam essa frase, tá bom? É a seguinte frase. Quando a prosperidade, desculpa, quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar, tá bom? Então, repita três vezes. Feito isso, você vai soprar a canela, tá? Vai ficar a sujeirinha na mão, tá? O que você vai fazer com essa sujeirinha? Você não vai jogar fora, tá? Continua vibrando e acreditando naquilo que você quer, mas você limpa a mão em cima da sua cabeça, porque é onde você emanou tudo, tá? É onde você fez com que o seu raio de luz subisse até o universo, sua vibração fosse pro universo, tá bom? Então, você limpa aqui. Agora que você fez essa simpatia toda, você recitou as frases, acendeu o incenso, vou lá varrer o chão. Gente, não varra o chão, tá? Esperem 24 horas para poder varrer o chão da sua casa. É porque é para a prosperidade realmente ficar dentro da sua casa, do seu comércio, da onde você fizer, tá bom? Então, não limpe o chão por 24 horas, tá? Não fica incômodo, não fica. Depende da quantidade de canela que você colocar aqui, tá bom? Se você colocar muita canela, vai ficar muita canela espalhadinha aí no chão, você vai sentir ela. Senão, você não vai sentir tanta canela no chão, não. Eu, como ando descalço, tenho aí muita autonomia do que eu tô falando, que não vai incomodar nos pés, tá? Eu sou da terra, gente, eu sou da terra, eu sou... Eu gosto de andar descalço, eu gosto de sentir a natureza. Se eu pudesse, eu ficava descalço mesmo, de verdade. Então, é isso aí, tá bom? Agora, um ingrediente muito importante, que não pode faltar jamais em nada daquilo que você vai fazer, que é você acreditar. Você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo, que aquilo que você está fazendo já deu certo, tá? Porque quanto mais você vibrar, quanto mais você sentir, quanto mais você ficar feliz, quanto mais você... Uau! Quanto mais você mostrar isso para o universo, mais daquilo que você está almejando, o universo vai trazer para você. Porque ele não entende o seu pedido, ele não entende a frase, eu quero, ai, me dá, por favor, me ajuda. O universo não entende, o universo, ele entende o seu sentimento, a sua vibração, o seu amor, a sua fé, a forma que você acredita. Quanto mais você acreditar, é por isso que dizem que a fé move montanhas. E é verdade, é isso aí, a sua vibração, o seu amor, o seu furor para aquilo... Explodir e vir e chegar onde tem que chegar, o universo vai trazer para você, tá? Não adianta você falar assim, ah, eu acredito, universo, traz aí para mim a prosperidade. O universo vai rir de você. Não é assim, você tem que realmente acreditar. Não é falar, é sentir. Sinta, sinta, sinta-se um milionário, sinta-se... Você tem tudo aquilo que você quer, acredita que você já tem. Quando você for pedir alguma coisa para o universo, agradeça ao invés de pedir. Obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. Obrigado porque não me falta o alimento. Obrigado porque eu consigo ali honrar com todos os meus compromissos financeiros. E ainda me sobra dinheiro para eu poder sair, me divertir com a minha família e ter guardado. E tudo aquilo que você quer e que você almeja, você vibra, 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 tá? Essa simpatia, essa magia, nada mais é uma forma de você mexer com as energias do universo e mostrar para ele que você quer sim. E que você tem sim o direito de ser feliz e de ser próspera e ter abundância e ter tudo aquilo que você quer e almeja na sua vida, tá? Essa é a sua maneira de exigir, é vibrar, é sentir e é mostrar para ele que você está aberto para receber aquilo que você está emanando para ele, para o universo, tá bom? Então, espero que essa simpatia, que essa magia, que essa vibração que tenha te ajudado, que traga bastante prosperidade para a sua vida. Eu já falei, a prosperidade, ela não é só dinheiro. A prosperidade pode vir de várias maneiras. A prosperidade, a abundância pode vir, eu sou próspera de amor, eu tenho abundância de alegria, saúde, né? Tudo, tudo, tudo é prosperidade, porque se você não tiver saúde, você não tem alegria, se você não tem alegria, você atrapalha outros setores da sua vida, então é tudo uma corrente, tá bom? Então, tudo tem que estar andando e fluindo ali de acordo com o que você acredita, com o que você quer, você deseja que você emana para o universo e é aquilo que ele vai trazer para você, para a sua vida, para o seu comércio, para os seus familiares. E é isso aí, tá certo? Espero que tenham gostado, deixem aí seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações, oh meu Deus, ative os sininhos da notificação, para que esse vídeo, esse conteúdo chegue a mais pessoas, assim como eu, como você, acreditam e procuram, de alguma maneira, encontrar uma forma de trazer a prosperidade, uma forma de acreditar cada vez mais que tudo é possível, porque é, né? Tudo é possível, eu vou usar mais uma vez a frase do Walt Disney, se você é capaz de sonhar, é porque você é capaz de realizar, tá? E tudo, tudo está aqui, está aqui, na força do seu pensamento e na força do seu sentir, aquilo que você vibra é aquilo que você mais terá. Aonde você coloca mais a sua atenção, é aquilo que vai se materializar na sua vida. Então, coloque a sua atenção, o seu desejo, nas melhores coisas que você quer, que você almeja e que você vai conseguir, tá certo? Gratidão, mais uma vez, por você estar aqui, por você me acompanhar e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!